Agora falam muito também sobre o açafrão, a cúrcuma, né? Como se são realmente eficazes no tratamento para Parkinson, como mostram as pesquisas? Sim, tem algumas pesquisas que mostram, eles fizeram inicialmente pesquisa em animais e qual que é a propriedade da cúrcuma ou açafrão da terra? Ele é anti-inflamatório, então ele é anti-inflamatório, ele reduz o estresse oxidativo que nós comentamos e por esse motivo ele é neuroprotetor. Tem esses estudos que mostram que ele pode evitar o desenvolvimento de doenças neurodegenerativas como Parkinson e também o Alzheimer e para quem tem a doença também a gente tenta usar na medida para fazer neuroproteção, para tentar retardar a produção da doença. Eu falo que nada, não é nada assim isolado que é tudo, é uma ação conjunta, né? Então, não adianta a gente dizer assim... Você deve parar de tomar o remédio quando o remédio for recomendado? Não, é exatamente, bem importante a gente falar sobre isso. A gente fala, né, sobre usar cúrcuma, né? Usar mesmo, por exemplo, o ômega 3, como eu comentei, do azeite extra virgem, tem muito ômega 3. Mas nada disso vai substituir o tratamento, né? São medidas complementares. E nenhuma dessas ações isoladas vai fazer uma grande diferença. Então, né, nada adianta, por exemplo, assim, ah, eu tô tomando aqui uma cápsula de cúrcuma, mas tem uma alimentação totalmente desequilibrada, não faz atividade física. Então, são medidas, são todas as medidas em conjunto que vão trazer os benefícios. Eu digo que a gente tem que ser mesmo radical com essa doença, porque ela é degenerativa, ela não para de progredir, ela veio mesmo para acabar com a gente, vamos dizer assim, né? Que são vários estágios, como a gente comentou. Se você tá bem hoje, como eu, que eu me sinto bem hoje, isso não quer dizer que eu posso afrouxar, né? Então, eu tenho que pegar tudo isso, eu quanto você que tem Parkinson, a gente tem que pegar tudo isso, trabalhar uma coisa junto com a outra, não substituir a medicação recomendada pelo seu neurologista, e também não se medicar sem falar com o neurologista. Tem gente que fala, ah, eu vou testar tal coisa. Eu falava pra mim aqui no Instagram, eu falei, não, 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 não. Então, tá recomendado pelo neurologista, conversa com ele primeiro. Tem gente que se automedica, né? É, também não dá. Porque às vezes faz interação de uma medicação com outra. A própria cúrcuma que a gente fala é um alimento. Mas sim, não dá pra simplesmente chegar e tomar, porque às vezes pode interagir com medicamentos que são antifagulantes, enfim. Então, realmente não dá. Qualquer mesmo essa suplementação tem que ser orientado pelo médico, pelo nutricionista... assistindo na participação. E aí 직IGA E aí E aí E aí E aí